O vídeo teve muito mais de 5 mil likes no dia, ou seja, todo mundo quis que eu me vingasse do estrupício do cão ruim do Mau Mau Que fez coisa muito ruim comigo naquele vídeo irritando a Fran Gente, poxa, quem não viu o vídeo, quem tá vendo esse aqui Pra entender, pra não achar que eu estou fazendo maldade com o coitadinho do Mau Mau Vai lá ver só o que ele fez comigo Colocou meu telefone no pneu do carro e ameaçou passar por cima dele Me jogou um balde d'água na cabeça, depois vai lá ver só Então, hoje vai ter o troco E quem acha que é muito bem feito pra esse safado, já dá like nesse vídeo E ó, eu acordei, tá lá dormindo igual um porco gordo E eu vou lá agora e vou dar um susto danado nele Não vai acordar com a Franzinha toda bonitinha do lado dele, não Vai acordar com o monstro, o que ele merece Vamos lá então Vou colocar a câmera ali no móvel Tá dormindo Vou colocar a câmera aqui no móvel Vai acordar ele Vai acordar com o troço ruim do lado, ó Vamos lá Ai, é de acordar! Ai, não acorda assim não Ai, que que é isso? Que isso, mulher? Tá doida? Tô bonita, cão? Quer me matar do coração? Eu posso ter um infarto, tá? Tô feia, estrupício Tô até que tá mais bonitinha Tô até que tá mais bonitinha Dorme, fica dormindo aí Tô com sono Esperar os moços pegarem o lixo Pra eu trolar o cão, viu moço? Pega esse lixo logo, moço Eu tenho que fazer, nem trolar o cão O moço tá me olhando Esse moço passa pra pegar o lixo Ficaram olhando pra mim Será que eles pensaram que eu sou lixo? Esses cachorros? Agora eu fiquei encucada Mas bom Ó, gente Agora eu estou com isso aqui E tenho que sacudir um minuto Por isso que eu tô fazendo assim E sabe o que que eu vou fazer? Eu vou personalizar o carro do cão Sabe por quê? Ele tá merecendo mesmo Sabe por quê? Os moços tudo olhando pra mim É por isso mesmo, moço Eu tenho que gritar Porque eu tenho um marido cão Que me deixa nervosa Ó Deixa eu falar pra vocês Eu tinha um Jeep vermelho Que eu amava Esse estrupício Vendeu o meu carro E trocou por outro Sem a minha permissão Então só por isso já merecia Eu vou personalizar o carro dele Isso daqui é uma coisa amarela É uma tinta amarela Muito amarela E olha o que que eu vou fazer agora Lá vem os moços de novo Olha gente Vê se eles já estão olhando Ó Aí eu vou pegar isso aqui Ó E vou escrever aqui Cão Ó Pra ficar o carro personalizado Ó Vamos lá Olha gente Não tá ficando bonitinho Cão Cão Ele vai morrer Quando vê o nome dele Escrito no carro Ai meu Deus Aqui Eu vou fazer um coração Como eu sou fofa Ai Tá escorrendo Ficou bonito Gente Eu achei que ficou lindo Será que eu devo pintar o coração todo? Será? Sim ou não? Sim ou não? Melhor eu pintar, né? Que lindeza Vai morrer emocionado Estrupice Pronto Acho que ficou lindo Agora é pra vocês Aqui assim Ó Ó Vocês tem que fazer isso Ó Lá Aqui Uhul Gente Vê se não ficou tudo Cão Que é o nome dele, né? Um coração Que rima com cão E como vocês amaram muito isso Vocês vão dar Like Agora vem a melhor parte Vou chamar o homem Acho que vai morrer Tadinho Mau 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 Fui, mulher Fiz surpresa Surpresa? Que lata é essa aí? Lata de tinta amarela Super resistente Super duradoura O que tu fez com o carro novo? Doida Onde ela gruda Não sai mais Você pichou o carro Sim Pichei O carro é novo Tá doida Ficou ou não ficou lindo, cão? Tu tem um carro personalizado Fica agora Dá tempo de tirar Sai nunca mais Tu que vai andar com o carro Ando com o outro Não Isso não é brincadeira não, mulher Poxa Mas ó Eu não te expliquei minha arte Vai ter que lixar Depois que eu te explicar a minha arte O carro é novo Eu sei Foi você Poxa Fran Eu sei que é novo Você trocou o meu carro vermelho Por esse carro desbotado Branco, sem graça Feio Ó A minha arte é cão Que rima com coração E como eles gostaram muito Vão dar like Vão andar sim com o carro agora Tá bom Tá tudo fechado Isso é pintura Como vai fazer isso aí? Tu ainda pintou ali Aqui, aqui, aqui Vai ter que pintar tudo Ah, pintar tudo? Pintar tudo? Tá Fica mais bonito mesmo Pintando tudo, né? Eu vou Vai ser um carro amarelo Escreve táxi E vai andar com táxi Ah, tá A gente aproveita E ganha um dinheirinho Né? Tá Se Gostei Ficou bom Boa ideia, cão Escreve Uber, então Uber? A gente sai de Uber Tá Sem graça Por que que você tá me olhando assim? Tive uma ideia Me dá essa lata aí Me dá essa lata aí Não! Minha blusa não Eu vou Não Cabelo Não Cabelo Cabelo Viu, gente? Sai da frente, Didi Quer morrer? Olha a minha cara de santa Gente Agora Eu vou fazer uma coisa aqui Que quando ele vier tomar banho Ele vai Ter uma surpresa Eu vou fechar O registro Da água quente E aí Só vai ficar Água fria Fecha estrupiço Tô preparando um lanchinho pra ele Coca-Cola Que ele adora Eu tomo um copo Ele toma a garrafa toda Depois fala Já acabou essa Coca-Cola Ele que tomou tudo Gente É tão guloso Que nem sabe Que tomou tudo A raiva Já acabou Tomamos Já tomamos uma ova Toma tudo É sozinho Então Coca-Cola E Bolinho Lanchinho Pro mau-mauzinho Mau-mau 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 Foi, mulher Tem lanchinho pra você Já tá na hora do lanche? Ah, tá Fiz com o maior amor e carinho Senta aqui Tá, acha que eu sou bobo? Quê? Acha que eu sou bobo? Não, tem certeza Não quero não, obrigado Mas eu não sou Sei que tem alguma coisa aqui Isso aqui não é Recheio Come não É veneno Aí tem coisa Come Não sou bobo não Não Se é esperto E aqui tá cheio de sal É? Açúcar Toma, toma É aqui Tá bom Tome o bolinho Tem coisa aqui que eu sei? Tem? Não Tem aqui O que é isso? O que é isso? Para 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 É a mesma que você usou pra colocar no secador Depois que eu tomei banho e fui secar o cabelo animal É a mesma Vou te chamar de cachorra agora Vai ser cachorra Cachorra é a senhorinha sua Vó Poxa, eu tomei banho já Ó Aqui se faz, aqui se paga Gostou? Tem nada aqui não? Estrupício Você tá numa situação Fechatória Com uma estrangedora Rindicul Cão empanado Tu ainda tá querendo comer? Vai limpar essa cozinha Olha o que tu fez com a cozinha Limpa O maior gosto do mundo Limpa o rindo Limpa o pulando Quem irrita mais quem? Quem irrita mais quem? Hein? Poxa, tava tomando Tava bom Só destaquei um pouquinho Só botei um pouquinho no secador Poxa, chegou a minha cola Poxa, chegou a minha cola Poxa, sacanagem Gente, depois que ele sair do banho Ele vai gritar Dá uma camisa Aí eu vou dar a camisa pra ele Customizada também Eu vou fazer um buraquinho Aqui na pança Pra ele Exibir A pança Ai, cara A tesoura não corta nem manteiga, minha gente Nem manteiga essa tesoura tá cortando A gente com jeitinho consegue tudo na vida Eu vou fazer um buraco Bem aqui na pança Fran Você tá aí? Tô Porra, deu defeito na água quente Só tem água gelada Mentira Não me diga Eu já tomei banho hoje Tava bom Meu Deus Como eu vou tomar banho de água gelada Que eu tenho pavor Conserto isso aí, mamão Ué, não é que não Não tem água quente Não? Será o que que houve? Ué, tem que chamar alguém pra ver Caramba Vamos chamar então Mas toma banho de água fria mesmo Gato escaldado não tem medo da água fria, não Tô cheio de farinha pra falar É? Então fica com farinha Você tem duas opções Olha só Ou você toma banho de água fria, mamão Ou então você fica sujo de farinha Parece que termina Vamos lá Oi A roupa Eu pego Toma aqui Poxa, tadinho O que que é isso aqui? O que? O que que houve? Tem bicho aí? Cobra? Não Que não? O que? Você sabe o que que é? Sei não, mamão Mostra o que é É blusa O que que tu fez com isso? Poxa, não tem graça não Tinha que ter cortado mais embaixo É o buraco pra mostrar o barrigão Poxa, eu gosto da blusa azul Ué, ela continua azul Tá verde? Eu sempre confundo azul com verde Mas eu acho que é azul Isso é azul, mulher Poxa, não faz isso não Tá bom, eu vou colar Tira Que colar o que? Não tem jeito Não, tu asgou Eu costuro Cadê o meio aqui? Tá ali Parece que ficou pequeno Porque olha só Se eu costurar aqui Não vai conseguir, né? Porque a pança é grande A pança é pequena É forte É músculo É músculo, tá? Agora virou músculo Isso aqui é músculo Ó, já deu por hoje Vou embora, tá? Pegar o carro e vou embora Tchau Embora pra onde? Pra rua Fazer? Pera aí, mamão É brincadeira Não gostei não Não, é brincadeira Olha só Vou embora Gente Eu vou perder o marido Pera aí Pera aí Pera aí, mamão Brincadeira Mal, mal Poxa, você brinca comigo E não gosta de brincadeira? Tu fez? Eu não fiz essa palhaçada Não dei petir Gente, olha que coisa ridícula Ela não vai arrumar ninguém Ninguém na rua Com essa barriga de fora Ninguém vai querer Para, mamão É brincadeira Gente, ele tá indo mesmo Caramba Ele ficou chateado de verdade Pera aí, mamão Vamos conversar Pera aí, mamão Mal, mal Mal, mal Mal, mal Perdi o marido Perdi o marido Perdi o marido, gente Porra, sério, gente Maurício é todo quietão Toda coisa Acho que ele não gostou Tá indo mesmo Olha lá Ficou pé da vida Caramba Tá bom, gente Vamos ver se pelo menos vocês riram aí Que eu perdi o marido Que eu perdi o marido Voltou a estrupice ruim Alegria de pobre dura pouco, né? Fiquei sem um cão nem cinco minutos Estava te zoando E esse carro assim? O porteiro ficou olhando, tá? Todo mundo olhou? Só tinha um porteiro e o outro moço Todo mundo riu? Todo mundo achou que você é doido? Estava olhando pro carro Que ridículo Entra, entra Ridículo é você que fez isso no carro Eu gostei muito